Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão, valeu! Salve mitos beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vindos, estou trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, que é lá no canal do Vício Nerd, que vocês também pediram esses dias nos comentários, mas porém não deu para trazer a tempo. Desenhos ruins que fracassaram. Bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, vamos curtir aqui esse vídeo juntos pra ver quais são esses desenhos, que provavelmente eu não devo ter assistido, porque se é ruim, então eu acho que eu não devo ter perdido o meu tempo. Exatamente. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Gritos, a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Nossa, eu lembro dessa cena! Porém, tem algumas animações que acabam fracassando e caem naquele buraco que chamam de esquecimento, porque os produtores acham que as crianças são idiotas e o suficiente para engolir qualquer merda genérica e sem cabimento. Mas eu também não vou me limitar falando só de desenhos infantis, não. Também vou citar alguns adultos aqui, se bem que aqui alguns deveriam ser classificados para nenhum humano assistir. Mas eu sou um cara democrático. E agora sem mais enrolação, vamos falar de desenhos que fracassaram por serem ruins. Demais! Fracassado! Deixa o seu gostinho, segue lá nas redes sociais, tudo no comentário fixado. E agora sem mais enrolação, vamos começar logo! Bora! Primeira animação da lista é Darkstalkers. Se você é gamer, já deve ter ouvido falar dessa franquia. Provavelmente. Ele foi um jogo de luta produzido pela Capcom em 1994, e que fez muito sucesso, gerando uma série de jogos, uma série em anime, uma série em quadrinhos... Eu gostava mais por causa dessa personagem aí, da Morrigama, né? Gatinha. E também, é claro, uma série em cartoon produzia alguns estentes. E como você já deve estar pensando, deve ser um lixo, né? E o pior que é mesmo. Eles são piores do que os seus piores, pensatei. De fato. Nos anos 90 isso era comum. O jogo fazia... No caso, eu tô lembrado do jogo, tá, pessoal? O jogo, eu lembro. O anime, o desenho, não lembro não. E a sucesso, os americanos queriam tirar uma casquinha dele. Mas é o contrário dos japoneses que adaptavam a história. Fielmente, os americanos faziam americanices. E de péssima qualidade. Sério, olha a comparação com o anime que foi lançado dois anos depois pela Madhouse. É gritante. Além da trama não seguir fielmente o conceito do jogo, a animação era bastante desproporcionada, com o design e as cores dos personagens mudando a cada episódio. Eca! Nossa, que pescosa! Claro que só porque o jogo fez sucesso que a animação também faria, né? O desenho foi um completo fracasso, tendo apenas uma temporada com três episódios e com vários críticos detonando a série e classificando a obra como uma das piores adaptações dos videogames. Próxima animação da lista é Jonas, o robô. Lançaram em 2002 pelo Cartoon Network. Jonas, o robô. Pense em um desenho genérico. Um garoto que é um robô inocente, que tem que se adaptar à sociedade humana, que tem amigos humanos, enquanto outros humanos tentam se aproveitar dele, e ele se apaixona por uma patricinha humana e blá 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 blá. É claro que isso aí vai fazer muito sucesso, né? O desenho só teve duas temporadas com três episódios e foi cancelado em 2013. E parece que nem o próprio Cartoon estava interessado na animação, pois o canal quase não fez nenhuma divulgação na época, o que também contribuiu para o cancelamento. Mas ele não ficou tão esquecido assim. Ele chegou a fazer algumas pontas em outras animações. E só. Próxima animação da lista é The Problem Solvers. Lançaram em 2011, a série é centrada em um trio de amigos que são... Que isso, mano? Alf, Roba e Horace, que tentam resolver problemas da cidade. Porém, às vezes, quem cria os próprios problemas são eles. E... Até hoje eu tenho que entender como essa p*** foi aprovada. Originalmente, a série era para fazer parte do bloco Adult Swing e teria o nome de Neo No. Mas foi rejeitado por ser colorida e fofa demais, eu acho. No entanto, acabou sendo acolhido para a programação normal do Cartoon Network. Com algumas mudanças, e recebeu o nome de The Problem Solvers. E como vocês não podem notar, tudo nesse desenho é horrível. Muita coisa. Os personagens são horríveis, horrorosos, estranhos, feios, mas tão feios que, às vezes, chegam a ser assustadores. Mas pode traumatizar uma criança. O desenho faz uso excessivo de cores fortes e misturadas. Mas pode causar miopia nas crianças, cara, porque você sabe que a criança fica com o olho colado na tela quando está vendo alguma coisa, né? Mas pode até causar epilepsia. E aí eu me pergunto mais uma vez, como isso foi aprovado? O desenho só teve uma temporada com 18 episódios para a TV, durando poucos meses no ar. Pois é, o que é isso, mano? O que é isso, gente? O bicho ficou de quatro ali, o outro foi por trás ali, e saiu uma gosma branca, que coisa estranha. A série ganhou uma segunda temporada exclusiva para a Netflix, com mais oito episódios. Sendo que esses oito episódios nunca foram ao ar no cartão americano, devido ao enorme fracasso que foi. Tanto que nunca foi dublado em nenhum outro país, tendo uma das piores avaliações e sendo considerada uma das piores, se não for a pior, animação do Cartoon Network. Próxima animação da lista é Coconut Freds. Lançado em 2005 pela Warner Bros., o desenho se passa em uma ilha exótica, onde vivem várias frutas. Na ilha existe um coco chamado Fred Coquinho, um coco doido que apronta várias encrencas contra as frutas da ilha. E isso aí não está te lembrando algo? Sim, esse desenho é uma cópia descarada de Bob Esponja. Tanto que até o próprio dublador admitiu isso. Sim, o próprio dublador do personagem principal. E que ele diz até ter vergonha de ter dublado isso. Estou prontando! E além de ser uma cópia descarada, a animação é completamente inferior. O desenho recebeu muitas críticas. Tantas críticas que sua primeira temporada, que teria três episódios, foi reduzida para nove episódios. Depois de cinco meses em reato, os quatro últimos episódios foram lançados, em uma extrema e curta segunda temporada, que foi ao ar em 2006. E depois disso foi cancelado com um total de 13 episódios. É, porque é um cocô, né? E não teve referência de Final Fantasy, que salvou esse desenho. Falando em animações com cores bizarras, temos Rinal Kapow. E sabe o que é mais bizarro? Disney e Warner Bros. trabalhando juntos. O que é triste, de certa forma, porque essa parceria poderia ter rendido algo foda, como aquele filme lá do Roger Rabbit. Mas ao invés disso, eles fizeram essa toskice. É sério que é a mesma pegada de média. Até porque é dos mesmos criadores. Cada episódio contém esquetes e curtas aleatórias, girando em torno de apenas seis personagens aleatórios. Um cachorro, um sorvete, uma lua, um doce, um diamante e uma planta. Vivendo situações e histórias malucas e sem sentido. Orezinho tenta ser engraçado, mas falha miseravelmente. Tá, tem algumas piadas que você pode até soltar um arzinho pelo nariz. Mas a maioria é sem graça mesmo. A animação é horrorosa. Principalmente com essas coisas fortes e misturadas, que parece vômito. E como só tem seis personagens, acaba ficando algo cansativo. Sério, parece que os criadores não tiveram criatividade para criar novos personagens. Lançado em 2016, a série foi cancelada com apenas uma temporada com 26 episódios. Última animação da lista é Super Drags. Lançado em 2018 pela Netflix, o que acompanha as aviões do Marcos, Donizete e Ralph. Amigos que trabalham em uma loja de departamentos e se tornam três heroínas que combatem o crime e o preconceito. A série foi animada pela Combo Studios, a mesma que produziu Annie Malu. Só que ao contrário de Annie Malu, que é uma ótima animação e eu já tenho elogia aqui, essa série é horrível. Sim, eu sempre que assisti isso para fazer a crítica. E a vontade que eu tiver é de arrancar os olhos com o gás. Como vocês já devem ter notado, é um show para adultos. Até porque eles deixam isso bem claro. Muito bem claro. Praticamente em todo canto. E mesmo assim, tem peseudo moralista que acha que é para criança, né? Só porque é desenho. Mas o real problema não é isso. A série é forçadíssima. Com cenas que te deixam com uma mega vergonha linda. E só reforça aquele estereótipo que a comunidade LGBT só pensa em... Sério, isso aqui não está representando nada. Só está manchando a imagem, isso sim. A verdade é que essa série só foi feita para militar. E como toda tradução brasileira, tem que ter mil referências. Parece que é regra. Enfim, para surpresa de ninguém, o desenho foi cancelado com apenas 5 míseros episódios. Não porque o governo proibiu, ou por reclamações de conservadores. E sempre que não teve audiência. Só. Pois nem a galera da causa conseguiu sustentar o Ibope. E ainda foi acusado de plágio. Ou seja, para fechar o cachorro de vez. É, Mkakura, como é que tu conhece tanto essa bandida? Isso é um ganho para outras temporadas. Ah, caraca. Quem lacra, não lucra. Mas o pessoal usa tanto essa porra que eu vou parecer um papagaio. Eu prefiro mil vezes a frase Quem lacra, se lasca. É, o que vocês acharam de todas as... Inovador. Algumas tem salvação? Não. Ou todas elas são no fiaz com o merecido? Sim. Isso aí no comentário, valeu? É, eu acho que com as minhas reações aqui Eu acho que eu já devo ter respondido essa pergunta aí, ô Vício Nerd. Cara, que merda. Esse daí, esse último aí, putz gril, mano. Na moral, vou até parar de falar aqui Porque senão vão acabar de me chamar aqui de homofóbico, De machista, de taxista, de baterista, de negãozista. Não, negãozista até pode ser. Bom, mitos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo do Vício Nerd estará na descrição Para vocês lá também deixar like pro cara que ele merece. E como sempre vou falar agora, É claro, sempre quando eu lembrar, Se você quiser deixar like no vídeo, Por favor, pelo menos diga nos comentários O motivo pelo qual você não gostou do vídeo. É claro, de forma construtiva Que vai me ajudar a melhorar, beleza? E você que deixou like, muito obrigado. E continue no meu canal Porque eu sempre estou trazendo vídeos para vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu. E valeu. Alexandre Maria! Alexandre Maria! Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaah